Salve, galera! Beleza, pessoal? A Astroniris tá de volta, esse é o nosso quarto episódio. Eu tô logo depois do término do terceiro episódio, inclusive se você perder algum episódio, a playlist completa de Astroniris tá na descrição do vídeo e vai aparecer aqui em cima também. Eu tô vindo aqui, pessoal, pra pegar os últimos, as últimas pedras de pesquisa, tá? Tô empacotando elas agora, né, justamente pra conseguir levar mais coisa no carro. Que ainda não tá muito bom. O carro tá do mesmo jeito que tava da outra vez, tá, pessoal? Pegamos todas as pedras agora, vamos retornar ali pra base. E... eu falei pra vocês que o que eu queria fazer nesse episódio aqui era justamente dar uma organizada na base, tá? Porque a base tá muito bagunçada, até pra fazer a expansão da base, desbloquear algumas coisas de pesquisa, e eu já meio que dei uma olhadinha no que eu quero desbloquear, e um pouco de exploração, naturalmente, né? Então vamos começar fazendo isso, vou largar essas coisas aqui agora, e vamos começar organizando a base. Primeira coisa a ser feita, tá, pessoal? Então... vai cá. A coisa que tá mais me incomodando é como é que tá a geração de energia da base, tá? Então vai ser a primeira coisa que eu vou mexer. Isso é um pouco ruim, porque vai interromper a nossa pesquisa, infelizmente, né? Mas não tem jeito. Tem que ser assim mesmo, vai. Então vamos largar essas coisas aqui. Vamos abrir essas duas já. Tá, tudo sendo pesquisado. Nesse momento nós estamos com 2500 bytes. Veja, é quase o que a gente precisa pra desbloquear as coisas que eu quero desbloquear agora, mas é bom pegar mais um pouquinho. Vamos começar então, pessoal. Primeira coisa, vem cá. Vai faltar energia, galera, droga. Vou pegar isso aqui, que é uma quantidade de energia respeitável, tá? Quatro solares médios. Cada solar, pessoal... Por que nós estamos dando pra pegar ele? Ah, tava bloqueado. Opa, aqui um caiu também, olha só que estranho. Tá. Agora foi. Cada solar médio desses, pessoal, gera pra gente duas unidades de energia, tá? Apenas pra ficar claro aí como é que funciona. Então aqui a gente tem oito unidades de energia por segundo, cara. É muita energia, tá? Vou botar aqui assim, ó, por enquanto. Aqui assim tá bom. Tá, eu vou pegar aqui já esse negocinho aqui, ó. E vamos fazer uma conexão da seguinte forma. Afastar um pouquinho as coisas, né, pessoal? Então, vamos botar pra cá. Que eu desconecto aqui. Na verdade tem que ser o contrário, beleza. Contrário ao sentido que a gente vai conectar as coisas. Porque no sentido que a gente conecta, indica pra onde vai, tá, pessoal? Então assim, ó. Eu quero que venha daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui entregue pra base. Não quero o contrário. Tá. Agora ele já tá entregando pra lá. Tá, legal. A parte solar, né? Porque agora não tem mais sol, então não tá entregando nada nesse momento. Deixa eu arrumar isso aqui, porque esse conector tá pra baixo da terra. Agora, eu vou pegar isso daqui. Mesma coisa. Vamos colocar lá do lado daquele negócio lá. Ou atrás. Eu vou botar do lado. Deixa eu só dar uma organizada aqui, porque o piso tá meio irregular aqui, ó. Tá, então assim, esse aqui vai ficar... Por que que tá torto assim? Ó, porque tem um negócio que tá errado aqui, o piso, ó. Agora vai ficar bom. Tá colocando uma distância legal aqui. Tá um pouquinho mais pra trás. Agora sim. Beleza, tá conectado. Tá mandando energia pro restante da base já. Tem duas baterias. Muito interessante. Só que eu tenho mais duas baterias aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou produzir um armazenamento médio. Que vai utilizar duas resinas. Tem algum prontinho. Nossa, tem trator sobrando aqui, cara. Que desgraça. Eu fiz a mais. Na verdade, eu não sabia quantos tratores o nosso... Quantos trailers o nosso trator iria conseguir levar, né? E eu fiz a mais. Então, sobraram dois, cara. Tem um aqui sobrou. Ah, já tem isso aqui. Eu vou pegar isso aqui já. Deixa eu ver, ó. Aí, por enquanto, eu vou botar assim, tá? Bateria aqui. Bateria aqui. E essas duas baterias aqui também. Aí, quatro baterias pra base, tá mais do que bom, né? Assim, ó. Então, assim, a energia pra base, ao menos pra base do tamanho que tá a nossa, por enquanto, que não tem quase nada, tá sobrando. Tá, tipo assim, barbado. Aqui tem mais uma plataforma grande, olha só. Eu vou abrir ela aqui, por enquanto. Essa daqui tá sem energia agora, né? Agora que eu vi. Vai ser péssimo. Seguinte. Essa daqui... Vai vir pra cá também. Tá, por enquanto. Aí. Tá bom. Tá meio torto, mas tá bom. Tá. Vamos colocar esse solar médio aqui já. Conectou as duas, ele conectou as duas. Tá, muito legal. Agora, vamos puxar esse fundível. Aqui assim, ó. Médio conecta assim. Tá, o fundível tá aqui. Vamos produzir mais uns... Ah, já produzi mais um ali, né? Produzi mais um só, vai. Aqui, ó. Produzi mais um armazenamento médio ainda. Vou pegar esse aqui já. É o armazenamento que a gente pode fazer agora, né, pessoal? Então, não dá pra fazer nada muito melhor do que isso. Vou colocar aqui, ó. Pra justamente conseguir guardar mais coisa. Vou colocar esses vidros que estão ali, aqui, já. Estão ali juntos. Do outro lado, ele tem zinco. Isso aqui também é zinco. Então, deixa os dois zincos aqui, ó. Vamos pegar mais um armazenamento médio ali. Então, vamos colocar o armazenamento médio aqui, ó. A gente abre ele. Vou colocar um zinco aqui, outro zinco ali. Tá. Vai indo assim, né? Não tá muito bom e tal, eu sei. Mas é o que temos pra hoje. Vamos lá fazer essa blenda aqui, já. Um pouco de alumínio ali. Ah, tem uma coisa que eu queria fazer. Pra fazer essa coisa... Vamos puxar uma... Eu tô afim de começar a plantar Algumas dessas plantas... Algumas dessas plantas... Dessas plantas que a gente pega no subsolo, tá, pessoal? Justamente porque tem algumas delas, Eu não sei quais são, Mas algumas delas, Elas produzem uma semente. E essa semente pode ser pesquisada, né? Pra ganhar bites. Então, eu fiz aqui uma estrutura já, ó. Vamos diminuí-la um pouquinho. Deixar ela mais fininha, né? Tá muito grossa. Opa, exagerei. Exagerei na finura que eu queria o negócio. Deixa eu fazer um buraco aqui. Tá. Eu acho que assim tá bom por enquanto. Deixa eu diminuir um pouquinho embaixo aqui de novo agora. Ficou demais também. Porque a semente vai aparecer aqui embaixo Quando ela for aparecer, sabe? Tá bom assim, vai. Eu só tenho uma por enquanto. Mas vamos pegar ali. Vamos plantar. Aqui vai ser o nosso jardim. Nosso jardim aéreo. Aí eu vou colocar Essa primeira aqui assim, ó. Ó, plantei. Vai demorar Pra isso aqui crescer, né? Eu também não sei nem se vai dar semente, tá? Mas eu vou tentar. Vai que dá semente. Na pior das hipóteses, fica bonitinho. Tá, tá ali o fundível. Eu tinha que fazer a centrífuga de solo, né, pessoal? É, eu tinha que fazer a centrífuga de solo. Vamos mandar pesquisar alguma coisa aqui. Terminou as pesquisas já. Tá, vamos desbloquear então A centrífuga de solo. Acho que é aqui, ó. Fundível. Centrífuga de solo. 150 bytes. Vamos desbloquear. Dois compostos e um alumínio. Eu vou pegar dois compostos aqui. O composto tá indo, hein? Passa bastante composto. Vou mandar fundir um pouco dessa literita aqui Pra pegar mais alumínio. Isso aí. Eu já vou mandar fundir mais um pouco dessa blenda aqui, ó. O alumínio. Não é de dois, né? Ou é um alumínio só? Acho que é dois compostos e um alumínio. Vamos lá. Vamos ver. A centrífuga de solo tá aqui, ó. Isso mesmo. Vocês viram que agora não interrompe mais se eu ficar embaixo? Antigamente, quando a gente ficava embaixo, interrompia a centrífuga. A impressora. Vou dizer pra vocês que eu gostava mais quando interrompia, viu? É meio mal feito de estar aqui embaixo e não interromper. Tá tudo bem, vai. Só um detalhe. Mais uma literita pra ser feita ali. Mais uma blenda. Então, assim, vai ficar tudo zerado agora de coisas pra serem feitas no fundivo. Por enquanto, o tanto que eu tenho aqui, né? Eu preciso também de mais uma plataforma. Pra botar essa centrífuga. Então, vou mandar fazer a plataforma. Acho que é aqui, né? Onde é que é a plataforma? Acho que é na mesma impressora que a gente tá usando agora. É. É na mesma impressora que a gente tá usando agora, infelizmente. Tudo bem, vai. Tô quase terminando aqui a centrífuga de solo. É um equipamento maior, né, pessoal? Então, demora mais um pouquinho. Oi? Agora vamos, então... Ué, um alumínio e dois compostos. Eu não tenho já? Hã? Ah, não, 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 não. Não é isso que eu tenho que fazer. Isso eu já fiz. O que eu tenho que fazer é a plataforma grande. Isso aqui, ó. Tô trocando as bolas. Vou pegar essa caixa enorme aqui. E vamos levar ela A centrífuga de solo Vamos fazer aqui assim, eu acho. Do lado do fundinho. Vou deixar ela ali. Esperar o negócio ficar pronto ali. A plataforma fica pronta, né, pessoal? Começando os sites. 2.400. Bom. Vai ser muito bom. Uma das coisas que eu queria desbloquear Na impressora pequena É isso daqui, ó. O modificador de velocidade Pra nossa ferramenta de... De terreno, tá? Aumenta a velocidade de deformação Anexe a ferramenta de terreno Para ativar. Consuma mais energia Mas aumenta a velocidade Com que ele consegue minerar, tá, as coisas. Então... Só vai, mil bytes. Põe aqui. E usou um zinco pra fazer, tá, pessoal? Já vamos fazer. Vou pegar essa caixa aqui primeiro. Vou colocar essa caixa aqui. Que assim, será? Nossa, eu fiz a plataforma errada. Acredita nisso, pessoal? Nossa, que bizarro, cara. Eu fiz a plataforma errada. Gastei três... Três resinas com a plataforma errada. Vou deixar a plataforma aqui Pra que eu não vou usar ela. Eu não gosto dela. Vai mais três resinas aqui. Fazer a plataforma certa, cara. Não tem espaço no inventário. O que será, né? Que droga, cara. Como é que é a mesma plataforma... Essa aqui é bem melhor. Olha só. Ela é maior e ela é mais cara. Opa, o que eu fiz? Peguei um negócio aqui. É o mesmo preço. Que absurdo. Ele confundiu, cara. Tá de sacanagem comigo, tá? Tá bacana. Vou pegar um desses aqui Pra dar uma força. Porque as baterias tão morrendo, ó. O 80 já gasta um pouco Nesse negócio aqui também, né? Quanto que gera de energia Será esse gerador pequeno aqui? Deve ser uma unidade, eu acho. Eu sei que o eólico médio Gera uma unidade. O solar médio geram duas. E os pequenos, Os solares pequenos E os eólicos pequenos Tipo esse daqui Gera um 0.5 Pra desbloquear as estruturas Aqui de Silva A gente precisa de 5 unidades de energia Durante uns 30 segundos Aqui, por exemplo, Nesse carro aqui Aqui desse lado Tá produzindo duas unidades E desse lado aqui Tá produzindo mais 1,5 Então nós temos aqui 3,5 de energia nesse carro Mais a bateria É mais 1 4,5 Já é quase o que a gente precisa Pra desbloquear As estruturas Vou pegar isso aqui agora Vou botar lugar certo agora, né? De preferência Deixa eu ver se ficou equilibrado aqui Agora abrir que é mais Ficou bom Ficou bom Isso aqui vai aqui Vamos descompactar Certo de fogo de solo Virada pra cá É óbvio Agora tem que colocar Nossa, a minha resina E a resina tá acabando, hein? Isso é ruim Vamos fazer mais um... Eu tomava a minha impressora Errado Não, a minha impressora é certa É pequena Vou fazer mais um desse Tá Justamente pra colocar no carro agora E daí Tirar esse grafite daqui Pra abrir mais espaço Deixar essa resina aqui Porque eu não vou usar ela agora Vamos atrás Vamos atrás de... Como é que é a nossa pesquisa? Acabou a pesquisa já De novo? Eu não me canto Muito rápido, hein? Pelo menos que é poucos bytes Ainda pra gente Ah, só um pouquinho Só um pouquinho Eu não fabriquei o acelerador Da nossa ferramenta Da nossa ferramenta Vou pegar um zinco aqui Que eu tenho Que é alumínio Um zinco, ó Aí agora aqui Vamos selecionar o mod impulsionador Não Quero... É impulsionador, será? Eu acho que é impulsionador mesmo Vai Vamos fazer o mod impulsionador Agora, pessoal Eu vou colocar na ferramenta Tá Só que aí eu perco o espaço De colocar item Como eu tava usando, né? Olha só Botei impulsionador na ferramenta Agora ele vai trabalhar mais rápido Pra gente, beleza Vou pegar o carro de novo E vamos procurar Resina, pessoal O que tá faltando Eu tenho uma vaga lembrança De um depósito de resina Aqui pertinho Eu acho que eu até coloquei Os conectores até lá Se eu não me engano Vamos ver Eu acho Que é justamente esses conectores aqui Que estão levando pra lá Se eu não me engano Deixa eu tomar uma letinha Exatamente, tá lá Lá já tem algumas resinas Olha só, pessoal E tem mais Mas ele é um depósito bem grande Vamos colocar ele aqui Primeira coisa que eu vou fazer Vai ser Pegar essas resinas Que estão aqui já Separadas, né? Tá, bacana E agora vamos pegar mais Tem mais pra cá Será? Deixa eu ver nesse buraco Tem Pior que tem Isso aqui é muito fundo Nossa Fiquei sem energia, cara Esse aqui é o problema Esse impulsionador Ele gasta energia pra caramba Vou ter que andar com uma bateria pequena Pequena comigo Vamos olhar como pega mais rápido Chegou a acabar a energia, cara A base não aguentou o tranco Vê se eu posso Tá, tá bom assim de resina por enquanto Vamos levar isso aqui pra base Bota uma aqui na frente Ainda tá sobrando O que que houve ali? Vocês viram que Parece que deu um barulhinho Será que uma resina minha sumiu ali atrás? Porque eu tinha enchido esse negócio aqui Não tinha? Engraçado Ou não tinha enchido? Eu achava que eu tinha enchido Tudo bem Já que a gente tá aqui Vamos aproveitar pra pegar mais uma pedrinha Daquelas de pesquisa Deve ter alguma pra cá, não é? Olha aqui, cerâmica Tô precisando de cerâmica Não lembro pra quê Mas tô precisando Pra alguma coisa eu tô precisando Foi uma, pega mais uma só Foi mais uma, beleza Tá Vamos ver se a gente consegue achar mais uma pedra aqui Ah, aqui já tem mais coletor meu Olha só Eu tô mal explorado Tô explorando fazendo 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 Andando em circo Pra cá é aquela buraqueira, né? Ah, lá tem mais um negócio Aqui, ó Vou aproveitar e vou levar já Resolvido Agora é voltar pra base Vamos lá Encontrar o caminho dos cabos Tá tranquilo Mas dá pra ver a base ali também Então tá tranquilo Só aí Aí agora, pessoal Chegando na base Tô pensando o que que eu vou fazer Eu tinha um plano bem ousado, tá? Que era construir um foguete Mas eu acho que Não vai rolar de ir pra outro planeta Nesse episódio aqui Então eu vou deixar pra fazer um foguete Num episódio que eu vá sair do planeta Provavelmente o próximo É, faz sentido, né? Então Vamos fazer o seguinte Vamos esvaziar o carro aqui Agora, primeira coisa Tá Só que eu não vou nem tirar daqui Pra ficar organizado na base já Achar que é assim, ó Vou botar essa resina aqui Perfeito O que que mais tem aqui? Mais resina comigo, ó Algo mais? Mais uma resina ainda Meu Deus Esse Desativar Ah, argila Vamos transformar essa argila aqui em cerâmica Aqui no fundível Tá Eu não lembro o que que era que eu precisava de arde de cerâmica pra fazer, tá? Era alguma coisa Importante, provavelmente, né? Que eu precisava fazer pra acabar a pesquisa ali, pessoal Vamos dar pra fazer já Porque só tem mais quatro Que eu não acho de pesquisa agora Como é que tá nosso bytes? Três mil É Vamos lá Tá O que que tá saindo aí? A cerâmica tá saindo lá O que mais eu tenho aqui? Vamos ver Aqui no carro, mais nada Aí Aqui na backpack Tá Eu vou precisar de mais uma bateria, né? Deu pra sentir Porque com o mod impulsionador A coisa gasta que é uma beleza Só que eu não posso tirar uma bateria aqui da base Eu posso Talvez eu possa Né? Acho que eu posso Vamos tirar essa aqui Essa aqui que tá meio vazia Ficando três da base pra enquanto Ficando onde eu vou entrar a outra Aí vai ser uma boa ajuda pra gente Tá Tá, galera O que a gente vai fazer agora? Deixa eu pensar Deixa eu dar uma olhadinha No nosso Na nossa tabela De desenvolvimentos possíveis aqui Tá, na impressora pequena Não tem nada pra fazer Oxigenador Trezorador médio Trigo de campo Aqui são coisas pra automatizar Que tá longe da gente Por enquanto Aqui também Aqui também Extensores Interruptor Divisor Aqui também Generador médio Solar médio Turbina eólica média Bateria média Só que a gente podia fazer Agora Pra fechar com chave de ouro Esse episódio aqui A gente podia Deixa eu ver aqui Armazenagem alta Usa cerâmica Mas não era isso que eu precisava fazer não Força da broca Ah, será que não era uma broca Pro meu Pra minha ferramenta? Deixa eu ver Aqui, ó Modo de broca 1 É cerâmica Exatamente isso Vamos desbloquear isso aqui Modo de broca 1 Vou botar uma broca Na nossa ferramenta Pra conseguir perfurar melhor As superfícies Que são mais duras Tá, pessoal Então cadê a cerâmica Agora a gente já fez? Aqui, ó Aqui tem uma cerâmica Vamos achar o mod de broca 1 Tá aqui, ó Aí, por exemplo Olha só Tá fazendo o mod de broca, tá? Deixa eu continuar fazendo Só pra mostrar pra vocês Aqui Cada planeta Vai ter o solo mais duro, tá? Então, assim Quando eu for pro outro planeta Eu vou encontrar o solo mais duro E mais difícil de perfurar E aqui em Silva Também tem alguns solos Que são mais duros Por exemplo A montanha Olha só Além de tá saindo uma faisquinha Isso significa Que a ferramenta Tá com dificuldade de perfurar Ela até perfura Mas tá com dificuldade Agora Vamos colocar a broca aqui Olha a diferença Não tem mais faisquinha Ele perfurou bem mais fácil, ó Vocês entendem? Então eu coloquei a broca Vai perfurar mais fácil Os terrenos mais duros Bacana Essa aqui Tá, isso eu fiz Vamos agora continuar Então olhando aqui o O nosso negócio Aqui eu joguei praticamente tudo, né? Ah Tá Seguinte, eu vou desbloquear agora já Tá, pessoal Motor de combustível sólido Não, não Vou deixar pro episódio Que a gente já for fazer a nave Exatamente Tá, então assim, ó Por enquanto, pessoal Tô com tudo aqui, hein Eu acho que eu tenho inerte suficiente já Mas pra garantir Eu vou pegar um solar médio aqui, ó Espero que seja suficiente Um solarzinho médio Botar ele aqui Aqui tem dois Dois mais um e meio Treze e meio Mais dois Cinco e meio A questão é que eu tenho que ter vento Pra isso funcionar Ah, e tem mais a bateria Então eu tenho seis e meio Se eu colocasse mais uma bateria Garantiria Vamos botar mais uma bateria, vai A base que se rade Por enquanto Vou pegar mais uma bateria aqui Vamos colocar ali atrás Ah, tem a da minha backpack também, né Casado Vamos botar essa aqui agora Tá Perfeito Pra ficar mais fácil ainda Vou pegar isso aqui Os extensores E agora, pessoal Eu tenho que levar pra que lado que é Mas tem um dos lados Que tem uma estrutura pra desbloquear aqui perto Então Vamos em direção de estrutura E vamos desbloquear a nossa primeira estrutura do planeta Silva Legal, né? Vamos lá Só pra ser mais legal, vai Pra já começar a mostrar pra esse planeta aqui quem é que manda Acho que é meio longe, na real Então vamos lá Então eu tenho duas unidades de energia das baterias Tá ali, ó Mais Dois Três e meio dos pequenos ali O problema dos pequenos é ter vento, cara Porque eu vou desbloquear durante o dia Então o sol vai ter O problema vai ser o vento E mais um solar médio Dá mais dois de energia Mas só com o solar médio, que são dois Mais um e meio dos pequenos solares Três e meio Mais dois das baterias, já dá cinco e meio Então em tese nós já estamos bem Pra fazer o desbloqueio Tá, estamos chegando aqui Vou deixar meu carro mais afastado Justamente pra ele pegar sol, né, pessoal? Pra ele não ficar na sombra E daí eu vou conectar até a estrutura Com os extensores Peraí, peraí Como é que eu vou fazer isso? Vou deixar isso aqui Ó, daqui Aqui Aqui assim Aí agora, pessoal A gente pega aqui os Mágicos extensores Bota um aqui assim, eu acho Será que já vai daqui pra cá? Deixa eu ver Ó, cansa aqui? Toma aqui, deixa eu dar uma Como é que você agora vai? Ah, não alcança Ué, por que ele não quer alcançar? Tudo bem, ainda tá mais perto, né? Esse daqui não vai alcançar lá nunca É, não, ele não alcança até ali Então eu vou ter que botar mais um agora Deixa eu tirar um aqui Em tese vai abrir Vai abrir a estrutura Tá faltando energia Por que que tá faltando energia, cara? Não faz sentido Tá faltando energia Ah, tem um esquema Tem um esquema Que as baterias não mandam Enquanto tiver energia Deu ruim, então Eu não posso contar com as baterias Se começar a ventar Resolve Mas não tem vento Então vamos aguardar o vento Tomara que o vento venha, galera Ó, o vento veio Tem que durar 30 segundos esse vento agora Pra conseguir desbloquear a estrutura Tá, vai lá Tá tudo aqui, tá tudo aqui, anda Fica vento, por favor Ah, não Parou de ventar, cara Eu não acredito Tá ventando sim, ó Ah, parou o sol Voltou o sol O solar match É parar de funcionar É muito precário desse jeito Eu tenho que melhorar isso Mas pra primeira vai servir Ah, não Tá brincando Agora parou o sol aqui na frente Olha só Não Que desgraça, cara Pô, eu tava contando Parou o vento também Nossa, eu tava contando Com as baterias, cara Eu não podia ter contado Com as baterias Tá de sacanagem comigo Aí não deu certo, pessoal Infelizmente Tá, bom saber Bom saber que não funciona direito o negócio Precisa de bem mais energia do que precisa realmente O ideal era fazer o negócio só com bateria Mas é que, né É difícil fazer o negócio só com bateria Como é que eu boto de volta isso aqui Ah, não Tem que fazer assim Me guardar isso aqui no meu backpack E assim Agora tá certo Tá Infelizmente não deu pra desbloquear Pessoal Foi uma tentativa frustrada Mas tentamos, né O que eu vou fazer Precisamos de mais energia Então Só por esse motivo Eu já vou, inclusive Sair em busca de mais energia agora E isso fica pro próximo episódio Combinado? Então espero que você tenha gostado desse episódio Não esquece de deixar o like se você gostou Quem puder compartilhar o nosso canal O nosso vídeo A nossa série Eu agradeço muito Se você ainda não conhecia o canal Aproveita pra se inscrever E quando você se inscrever Não esquece de ativar o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos E eu aguardo seu comentário Beleza? Era isso Um grande abraço E até a próxima